Hoje nós começamos o vídeo mistério mais uma vez falando a respeito de ufologia onde um general israelense confirmou a existência de aliens e que ele tem acesso a várias provas e documentos de uma tal federação intergaláctica que já estaria atuando em nosso planeta em parceria com governos como o de Israel, Estados Unidos, entre outras potências Mas logo após a vinheta eu vou dar detalhes a respeito de mais este mistério que nós estamos trazendo em nossa série Para começarmos essa narrativa temos que apresentar Chaim Ishid que é um ex-general e chefe de segurança espacial israelense que afirmou no último mês de outubro que Israel e os Estados Unidos mantém contatos com alienígenas há vários anos A declaração foi feita ao Idit Ahanot um jornal que tem uma grande circulação no próprio país, ou seja, Israel e no próprio Oriente Médio O ex-general está hoje com 87 anos e revelou que os países estabeleceram uma espécie de relação diplomática com uma tal federação galáctica que inclui um programa para entender a estrutura do universo com uma base subterrânea em Marte habitada por americanos e os aliens Ishid foi diretor do programa espacial de Israel entre 1981 e 2010 onde recebeu diversos prêmios e além de tudo é uma figura muito respeitada no meio acadêmico assim ele acabou explicando que resolveu falar abertamente sobre o assunto após ver uma grande mudança na própria academia em 2020 ele lançou o livro Universo Além do Horizonte conversas com o professor Rain e Sheet a publicação expõe, por exemplo como os alienígenas evitaram apocalipses nucleares na Terra entre outros segredos em um outro ponto da entrevista Ishid comentou que o presidente norte-americano Donald Trump estava ciente dessa tal federação galáctica e que ele quis revelar publicamente a existência da aliança mas foi impedido de expor a informação no caso os tais alienígenas desejavam evitar uma histeria em massa além disso os líderes acreditavam que a humanidade precisavam evoluir e alcançar um estágio em que compreenderão o que é o espaço e o que são as espaçonaves deles curiosamente ou coincidentemente a força espacial foi criada durante o governo Trump fundada em dezembro de 2019 e ela é o quinto braço das forças armadas americanas e tem a missão de proteger os interesses dos Estados Unidos no espaço para ser bem sincero eu não acredito muito nessa história do tal general vou dizer por que sempre quando alguém está lançando um livro a nível mundial que traz por detrás disso tudo um mistério como o de OVNIs outra hora também de casas mal assobradas ou assuntos que fogem do domínio público essas pessoas sempre fazem um grande alarde se dizendo os donos da verdade e a nítida impressão que eu tive quando eu vi essa notícia que se massificou logo no início do mês de dezembro não posso afirmar que é 100% mentira mas também não posso dizer que eu estou acreditando piamente em tudo que esse homem disse se não tivesse de fato o lançamento do livro dele por detrás de toda essa história e sobretudo se ele tivesse provas cabais e apresentasse num grande programa de televisão com documentos, filmagens, fotografias a história seria outra mas é muito fácil para qualquer militar que já trabalhou teve acesso a arquivos importantes chegar hoje na mídia, lançar um livro e dizer olha, eu tive contato com seres extraterrestres e essa é a verdade e indo mais além existe essa tal federação intergaláctica bom pessoal então por hora é isso participe aqui nos comentários dizendo o que vocês acham a respeito dessa história e com certeza a gente se vê nos próximos quadros de vídeo mistério sem legais sim a gente eu 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 Obrigado.